Você já se perguntou se Caixa Seguridade realmente foi um bom investimento? Tenho certeza que se você analisar os últimos 12 meses, você irá afirmar. Sim, ela realmente foi um bom investimento, pois uma alta de 75% é um excelente retorno. Não vou te enganar, em Bolsa de Valores não basta comprar uma boa empresa que paga bons dividendos. É necessário aportes regulares, pois vamos analisar em duas janelas distintas e você irá notar a importância de aportes mensais, principalmente quando a ação está barata. O sonho de todo investidor é comprar no fundo e vender no topo. Esse é o sonho, agora a realidade é totalmente diferente. E o que eu quero te mostrar é que você precisa pagar barato, pois pagar caro é uma das formas de diminuir a sua rentabilidade. E vamos fazer a simulação dessa forma. Aporte único de R$ 20 mil em abril de 2021. A IPO da Caixa Seguridade e essas duas simulações será reinvestindo os dividendos. A segunda, aporte único de R$ 20 mil em julho de 2022. Período que ninguém queria a Caixa Seguridade, pois ela estava praticamente na mínima. A segunda simulação será reinvestindo os dividendos e é importante lembrar que a rentabilidade passada não é garantida, é rentabilidade futura. O valor que saiu do nosso bolso, R$ 20 mil, conseguimos acumular 2.035 ações ao longo do tempo. Aporte de R$ 20 mil e reinvestindo os dividendos, ou seja, comprando novas ações com os dividendos acumulados. E ao longo desse período acumulamos R$ 3.463,83 de dividendos. A quantidade de ações vezes a cotação atual que eu gravo esse vídeo foi de R$ 26.251,50. E o total de dividendos que recebemos em 2023 foi de R$ 1.919,44, nos dando uma média de R$ 159,95 mensais. Já na segunda simulação, com esses mesmos R$ 20 mil conseguimos uma diferença de mais de mil ações nesse período. Dividendos acumulados foi de R$ 4.118,50 e agora se prepare, pois o patrimônio ficou em R$ 42.428,10. E essa é a importância de pagar barato. É óbvio que nunca iremos acertar sempre a mínima, porém é importante que a gente consiga pagar o mais barato possível, pois isso irá determinar o nosso retorno de longo prazo. Somente com essa diferença, no retorno total R$ 16.176,60, mostrando a importância de pagar barato. E os dividendos da mesma forma. Total em 2023, R$ 3.102,14, nos dando uma média de R$ 258,51. Isso mostra que não basta comprar uma empresa a qualquer preço, você precisa pagar barato. Ou seja, comprar o ativo com uma boa margem de segurança e isso irá definir o seu retorno de longo prazo. E quando se fala em dividendos, todo mundo está ansioso com uma possibilidade que pode ocorrer em 2024. A mudança da política de dividendos da empresa, que pode passar de dividendos semestral, duas vezes ao ano, para dividendos trimestrais, quatro vezes ao ano. E será que dividendos trimestrais realmente fazem a diferença? Essa é a pergunta que não quer calar. Vamos simular em um ambiente controlado. É impossível prever o futuro. Não temos como saber o que irá acontecer daqui um minuto, cinco minutos, o que dirá nos próximos 12 meses. Notem que é um ambiente controlado de cotação e de dividendo projetivo, somente para termos uma noção se realmente essa mudança fará a diferença na carteira do investidor que possui caixa de seguridade no portfólio. E a simulação será feita dessa forma, com dividendo projetivo trimestral e dividendo projetivo de forma semestral. É importante lembrar que em Bolsa de Valores não existe garantia de dividendo futuro. É somente uma simulação utilizando uma estratégia conhecida como dividendo projetivo. E vamos fazer dessa forma. Iniciando com um aporte de R$ 20.000, não é possível prever o futuro. Não sabemos a cotação ao longo do tempo. Vamos utilizar como simulação para te mostrar em um ambiente controlado a cotação de R$ 11.000. Somente como simulação, com essa cotação, conseguiríamos adquirir R$ 1.818 ações. Lembrando mais uma vez, é apenas uma simulação. E qual será o dividendo projetivo que iremos utilizar? R$ 0,28, R$ 1.818 ações, vezes o valor de R$ 0,28 arredondado, chegamos a R$ 509,09. Com esse valor e a cotação de simulação, conseguiríamos comprar 46 ações somente com o dividendo recebido. E ao final, estaremos com R$ 1.864 ações. Repetindo isso com R$ 0,28, agora com R$ 1.864 ações, conseguiríamos receber R$ 522,00, que nos deu mais 47 ações. Finalizamos com R$ 1.912, e assim fomos repetindo R$ 0,28 e mais R$ 0,28 em dezembro. Chegaremos ao final dessa simulação com R$ 2.010 ações. Esses meses estou utilizando somente como simulação para o rendimento trimestral. Agora vamos partir para a simulação com o dividendo projetivo semestral. A simulação será a mesma, utilizando R$ 20.000, cotação de R$ 11,00, R$ 1.818 ações. E aqui, ao invés de utilizar os R$ 0,28, vamos utilizar R$ 0,56. R$ 1.818 ações, vezes o rendimento de R$ 0,56, alcançaremos R$ 1.018 de dividendos e conseguiríamos adquirir 93 ações. Repetindo isso para o próximo semestre, R$ 0,56, alcançaremos R$ 1.070 de rendimentos e finalizamos essa simulação com R$ 2.008 ações. Em comparação com o dividendo semestral, a diferença não foi tão grande. Ela ficou de apenas duas ações. O dividendo trimestral fez a diferença. Não temos como negar que dividendo trimestral é melhor do que dividendo semestral, do que dividendo anual. E isso não temos como fugir, pois com o maior fluxo de renda caindo na sua conta, você consegue logo reinvestir esse dividendo na melhor oportunidade do seu portfólio e fazer essa bola de neve crescer com maior força. Caixa de Seguridade, com essa alta toda, não é a melhor oportunidade da Bolsa de Valores. É óbvio, falamos diversas vezes sobre o ativo aqui no canal. Ela tinha margem de segurança de R$ 30.000, R$ 20.000. Essa margem foi diminuindo ao longo do tempo. Agora, se pensarmos nos resultados e considerarmos o dividendo projetivo, você pode sim ter aí uma margem de segurança e eu vou te mostrar isso na prática. E vamos iniciar pelo método Basin. Primeira coisa, lançar o código do ativo. Agora utilizamos os dividendos. Qual dividendo deverá ser utilizado? Cada um tem uma estratégia. Aqui sempre utilizamos ou a média dos últimos 5 anos ou o dividendo projetivo. Considerando a média dos últimos 5 anos, chegamos a R$ 0,77 por ação. Após isso, vamos fazer o dividendo projetivo para você notar que sim, podemos ter margem de segurança de acordo com o dividendo projetivo. Pois, de acordo com o método Basin e o de estimado de 6%, não temos margem de segurança. O ativo está um pouco acima, 0,52 acima do preço teto, que é R$ 12,83. Esse é o preço limite que a gente irá pagar no ativo para alcançar esse mínimo de 6% de acordo com a média dos últimos 5 anos. E qual a diferença da estratégia anterior para o dividendo projetivo? O método Basin utiliza os dividendos passados. Ou seja, temos um fato concreto. Os dividendos que a empresa pagou nos últimos 5 anos, alcançamos a média. Agora, o dividendo projetivo é projeção. E como estamos falando de futuro, temos um maior risco. Ou seja, pela média dos últimos 5 anos, é uma estratégia mais conservadora. Imagine que venha acontecer um cisne negro. Ou seja, alguma coisa que não estava previsto. Isso irá impactar as suas projeções. Eu prefiro ser mais pé no chão e fazer um cálculo do dividendo projetivo de uma forma mais conservadora. Vamos lançar o código do ativo da mesma forma. Agora, precisamos pegar o lucro da empresa. Como a projeção será para 2024, precisaríamos pegar o lucro que a empresa obteve em 2023. 2023 ainda não temos todos os trimestres. 9 meses, ela lucrou aproximadamente 2.559.000.000. E um ponto interessante é que a empresa vem conseguindo crescer trimestre após trimestre acima de dois dígitos. Crescimento do segundo para o terceiro, 11,4. Do terceiro, de 2022 para 2023, crescimento de 19,6%. Pegamos 917 milhões vezes a inflação acumulada de 2023, que foi de 4,7. Então, 1 vezes 0,472. Temos aqui uma projeção de 960 milhões, considerando um crescimento somente da inflação no período. Lembrando que a caixa de seguridade vem conseguindo crescer trimestre após trimestre acima de dois dígitos. Aqui estaremos sendo extremamente conservadores. Agora, vamos somar esses 960 milhões juntamente com os nove primeiros meses de 2023. 2.559.000.000.000.000.000.000. projeção de R$ 3.519.000.000. Lançamos esse valor na coluna lucro e agora precisamos calcular o crescimento estimado. O quanto você estima que o lucro da empresa irá crescer para o próximo ano, ou seja, para 2024? Novamente, vamos ser extremamente conservadores. Vamos fazer a projeção com o crescimento da inflação, mais 2% no período. Vamos lançar aqui 6,72%, 4,72% mais 2%, chegamos a um lucro projetivo de R$ 3.755.000.000 para 2024. O próximo passo é pegar a quantidade de ações que a Caixa Seguridade possui em circulação. Atualmente, ela possui um total de R$ 3.000.000.000 de ações em circulação. E deixe aqui nos comentários dessa quantidade quantas estão presentes na sua carteira. Lançamos esses R$ 3.000.000.000 de ações e agora precisamos do payout estimado. Qual a porcentagem do lucro que você estima que a Caixa Seguridade irá distribuir durante 2024? E de acordo com essa matéria, além da possibilidade de dividendo trimestral, a expectativa é que o payout seja mantido em torno de 90% do lucro líquido ajustado no longo prazo. E vamos aplicar esse payout de 90%. E chegamos a um dividendo projetivo de R$ 1,13 por ação. E o de estimado de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 18,78. De acordo com essa estratégia, dividendo projetivo sendo muito conservador, margem de segurança de 45,57%. Lembrando que isso é apenas projeção, não é garantia de dividendo futuro. E com essa projeção de R$ 1,13 ao dividir por 4, chegamos a um dividendo projetivo de R$ 0,28 por ação, caso venha a acontecer uma mudança para trimestral. A empresa vem conseguindo crescer ao longo do tempo os seus resultados acima de dois dígitos, mesmo utilizando uma estratégia muito conservadora com o crescimento, inflação mais 2%, temos uma boa margem de segurança pensando no dividendo projetivo. Se você utiliza a média histórica, você não tem mais margem de segurança. Agora não temos como negar que ela continua sendo uma boa empresa, pagando bons dividendos. O preço, a depender do seu olhar, você tem ou não margem de segurança? Se os bons resultados continuarem, a tendência é que a cotação suba, pois no longo prazo, cotação segue o lucro e a Caixa Seguridade vem conseguindo crescer o seu lucro de forma muito robusta. E não temos como fugir disso. Pode ser que futuramente venha ocorrer uma oportunidade e é nesse momento que você tem que estar preparado a acompanhar a sua carteira. Tenha preço teto, todos os ativos do seu portfólio e ao longo do tempo você vai acompanhando. Surgiu uma oportunidade? Aí é o seu momento. Não tenha pressa, pois no momento certo a oportunidade irá aparecer. E aí você precisa estar preparado e essa oportunidade, o cavalo selado não passa muitas vezes. E nesse momento você tem que estar preparado para aproveitar as boas oportunidades. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, eu conto com o seu apoio. Um abraço a todos e bons investimentos!